PAPO DE GUERREIRO Hoje é papo longo, né? Papo longo. Tudo bem, Phil? Tudo bem. Sobre o convidado de hoje, queria falar que ele ia fazer um podcast com Palmeiras, aí do nada apareceu o podcast Fluminense aqui. Aí vai fazer um puta podcast histórico aqui. É verdade. Do nada. Recebendo hoje aqui no Papo de Guerreiro, ele que está no livro Guinness dos recordes agora, Tiago Neves. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Pô, vai ser... Vai ser maneiro a nossa conversa e nosso bate-papo. Pô, e essa alegria, cara, de chegar em casa e receber o negócio do Guinness, né, cara? Tem o cara maior bigode do mundo, maior cabelo do mundo. Você está lá, o único jogador que fez três gols numa final de Libertadores, né? Ah, é um negócio marcante, né? Porque você nunca espera que você vai entrar para o Guinness. Você procura fazer o seu, mas você não pensa nisso. Então, quando teve a possibilidade, confesso que fiquei feliz. E hoje também, o meu filho acordou para ir para a escola e perguntou para a Babá. Ô, Lu, o que é esse negócio do Guinness book que meu pai está aí, que falaram que meu pai entrou? Aí ela falou, não, isso daí são os melhores do mundo, estão nesse livro. Daí ela, ah, então meu pai está nos melhores do mundo? Tá. Junto com o Cristiano Ronaldo. Com o Messi. Ah, então tá bom. Isso para mim é... E tem uma plaquinha, né? Você quer uma placa e tal. Tem uma plaquinha, é. Ah, o que demorou tanto? Pois é. Aí, aí... E ninguém bateu também. Ninguém bateu. Ninguém bateu. Então, talvez o Terange vai fazer três. Tem essa possibilidade. O Terange vai fazer três, afinal. Não, o Pabllo. Pabllo vai fazer três. Deixa aí dois do Terange. Um e um do Pabllo, tá bom. É, deixa a minha marca ali. Torcemos para isso, né? E na prática foram quatro, né? Porque ainda teve um gol no jogo de ida, que naquela época ainda era aí de volta sinistro. Mas vamos voltar aí, voltar no tempo aí, Tiago. Daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores da América. Falaram que eu estou chegando aí no Fluminense, que você chega, né? Em 2007. É ano aí de Copa do Brasil, é campeão, mas chega na reserva do Carlos Alberto, que jogava muito menos que você, né? Eu já concordo com isso. Pô, a gente quer o Casabé aqui. Encontrar o Carlinhos me mata. Cara, mas foi uma... Em 2007 foi onde a gente teve 17 contratações, se eu não me engano. Veio o Cício, o Soares, um monte de gente. E aí estava aquela reformulação. Eu vim para ser reserva, óbvio, porque ninguém me conhecia, mas tinha o André Moritz, que jogava. Aí veio o Carlos Alberto, que já era o capitão do time. E aos poucos eu fui conquistando a minha vaga. E aí o treinador que chegou, que me deu moral, que me deu confiança, foi o Renato. E sem sombra de dúvida. Então, todas as vezes que ele poupava o Carlos Alberto, que me botava para jogar, eu dava conta do recado. Então, quando o Carlos saiu, a primeira coisa que ele falou, que ele fala até hoje, pega a camisa e fala, ó, agora a 10 é sua, a sua 1 aqui agora é contigo. E aí deu tudo certo. A virada de chave começa ali na reta final da Copa do Brasil, com você entrando muito bem, botando fogo ali do segundo tempo, em vários confrontos, você ajuda a mudar a cara. Você faz jogada do gol do Adriano Magrão na final, no Maracanã, né? E participa. E é ali que vira, para você virar titular até o fim do ano. Aliás, muita gente lembra de 2008, eu acho, aí você me confirma, que o teu melhor período no Fluminense, jogando bola, foi aquele segundo semestre de 2007. Foi, exatamente. Foi... E eu vinha jogando bem também no Brasileiro. Quando eu entrava com o time reserva, eu jogava bem, o time jogava bem, eu conseguia, isso me dava, e o Renato me dava muita moral. Como ele sempre faz com a molecada, quando sobe, ele sempre me deu muita moral. Você há quantos anos ali? Eu tinha 22, eu acho. Porque aí, dali eu fui para a Olimpíada, tinha 21 para 22. Então, isso me ajudou muito para jogar as finais. Ele me dava muita confiança. Ele deixava claro, falou, erra, daqui para cá você pode errar, faz o que você quiser. Para trás aqui tem gente para marcar. Então, por isso que ele é um cara que... Te ajudou muito, né? Exatamente. Me ajudou muito a ser o jogador que eu fui naquela época. Mas o Canelo falou, é um paizão, mas fora o fato de ser um paizão, ele era um treinador de verdade também. Muita gente contesta isso. Ele e o Alexandre também. O Alexandre também é muito bom. Renato, o que ajudou também, o que ajuda ele, é porque ele jogou, ele esteve ali dentro. Ele sabe como falar, ele sabe como lidar, ele sabe pegar um moleque, é assim, fica tranquilo. Até o mais velho, ele falou, faz isso para mim, porque eu não estou ali dentro. Lá dentro é com vocês. E aí, estudou um pouco também. O Alexandre é um cara estudioso, bom profissional. Não é só o paizão também. É por isso que bateu. Não, não é só o paizão. Foi-se o tempo já... Por mais que o Renato goste, às vezes, também, de ter essa imagem, mas foi-se o tempo já. O Tiago, ele trabalhou agora com ele no Grêmio. Tem uma evolução muito grande. Está bem diferente. Está bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Os dois, ele e o Alexandre, bem diferente. Assim, mais maduro. O Alexandre já com vários trabalhos diferentes, trabalho que bastante gente faz fora. E o Renato, ele fica naquela. Fica olhando, deixa o Alexandre trabalhar, mas na hora que é com ele, aí ele assume e vai embora. Para a galera do YouTube, na nossa tela aqui agora, a tua jogada e o gol do Magrão. Foi um a um. A galera até sai desse dia aí, meio um a um em casa, vai ter que decidir fora e tal. O volante. O Henrique até que jogou... Ele que fez o golaço. Feito um golaço lá do meio da rua. Mas deu tudo certo aí, que bom, né? Que era melhor que o Tchev Tchenko, o Magrão, né? Esse cara é um dos mais engraçados que já pegou de futebol, esse cara aí. O Magrão? Eu lembro quando chegou o Somália, aí os caras foram perguntar para ele. Falei, Magrão, e aí, Magrão, chegou agora os atacantes aí, vai reforçar os ataques. Ele, pois é, está chegando os inimigos agora. Agora a gente vai ter que brigar mais. É uma figuraça, cara. A gente vai seguir uma linha, provavelmente aqui, ele falou muito sobre resenha. Isso aí tem um título, tem comemoração. Você ali com 22 anos, temos história dessa comemoração? Foi uma comemoração legal? Foi animada a comemoração? Não, foi boa, só que teve que ser no hotel. A gente não conseguiu fazer nada fora. Porque foi lá, né? Porque o jogo acabou tarde também. A gente saiu tarde do estádio. E aí era, ó, quarta-feira não tem nada em Floripa. Mas aí o hotel, o que a gente fez com o hotel, coitado. Eu lembro do meu quarto, quebraram o vaso e a pia. Não, eu quero saber como. E nem quem quebrou. Ninguém quer saber quem quebrou também, a gente não está querendo saber. Eu nem lembro. E desfile no dia seguinte, já de viado, né? Mas aí, esse desfile é mais tranquilo. A gente vai falar de alguns desfiles aqui, porque esse é de ressaca. É um desfile, mas uma pegada de ressaca. Tem uns desfiles aí que vocês entram, não dá para entender nada. De 2012. É constrangedor. agredindo os moradores ali. Morador reclamando pelo barulho. É vendigão reclamando com o morador. É maravilhoso aquilo ali. É mágico. Cara, mas essa comemoração não deu para fazer muita coisa lá. Que é especial a Fla-Fla, né? Para você também, né? É, também. Já dei uma deitada nisso. Muito, né? Algumas. 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 Até o parceiro. A gente está falando do brasileiro de 2007. Você dá uma brocada ali também, um golzinho de carrinho, que eu lembro. Você virou bola de ouro, você jogou muito naquele brasileiro. E depois tem o 2008. Aí o virou da marca. Inesquecível, inesquecível, inesquecível. Não, tem uma caneta linda também no Egídio. Pô. Meu parceiraço. Mas aí eu tenho que sacanear até hoje. Uma das canetas mais lindas que eu já dei, tá louco? Naquela época, tu ia no shopping, ia no restaurante, a galera, crel. Porque não tem a pegada de stories hoje, né? Todo mundo, né? Senão era toda hora. Manda um crel aqui para o meu amigo. Quando eu pergunto nos jogos, sei lá, cinco jogos, esse é um dos jogos mais legais que eu fui. Porque arquibancada estava muito maneiro, faltou luz. O Flamengo jogou com o titular e a gente não jogou com o titular. É, mistão. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar da seleção e o Renato ainda perguntou. Acho que jogou três titulares, se não me engano. Ele perguntou se queria jogar. O Flamengo falou que era jogar. Falei, quero jogar. Aí a gente jogava no final de meio de semana, se não me engano. Não lembro se era a Copa do Brasil, Libertadores. Aí bagunçamos. Aí o titular, a gente com o mesclado. Hat-trick. Não esqueci, velho. Não esqueci, não esqueci. Olha, está na tela aí. Já tinha pensado? Olha a caneta. Olha a caneta. Eu não sabia que era em cima do Egídio. Está velhinha com um de Júnior César? Não? Não, Davi. Davi, Davi. O Egídio vem seco. Ele pede também, né, Tiago? Ele vem querendo tomar, né? Até hoje você gasta. Já tinha pensado? E o Gustavo Nery, todo durão ali, fazendo a comemoração. Vocês tinham combinado, Tiago? Não, foi na hora. Tinha combinado que o Anderson, o zagueiro aqui, ele chegava no vestiário sempre dançando. No dia que ele chegava, não, hoje eu vim de Chris Brown, ele metia o calor do cara, ele metia a terno. Ele vinha de blazer, calçadinhos, ele era uma figuraça, ele chegava dançando. E a gente sempre fazia alguma coisa no vestiário. Aí nem estava combinado o Crell, só que era a época da música. Aí estourou. Ficou marcado, ficou marcado. É um bom. Você falou e perguntou se você queria jogar. Você falou, Fla-Flu, quero jogar. Você é conhecido por isso, por gostar de jogo grande. Para você fazia muita diferença. Faz muita diferença. Jogo grande. Mas também assim, até o jogo mais ou menos, o jogo meio de tabela, aquele começo da Copa do Brasil, aquele jogo, para você é mais devagar mesmo, não é o Big Pen que você entra, não, é diferente. É bem diferente. Porque é um jogo decisivo, jogo clássico, a tua concentração muda. Você sabe que o time depende de você. No caso do Fluminense, nesse Fla-Flu. Pô, estava voltando na seleção, estava muito motivado, estava cheio de confiança. Aí o treinador perguntando se você quer jogar, vai embora. Falei, pô, beleza. Tinha tudo para jogar bem. Estava, pô, focado. Agora você pega um jogo meio de tabela, pô, dá uma preguiça. Dá uma mochada. Caraca, Copa do Brasil, você vai jogar lá longe, imagina. As primeiras rodadas... Jogo 11 da manhã é bom para o Thiago Neves? É que não tinha, né? É, você chegou, deve ter... 11 da manhã, 11 da manhã é meio difícil. 11 da manhã não. Tem que acordar às 7 horas, tem que meter um prato de macarrão enorme. Tem que dormir muito cedo também, né? É, de manhã é cafezinho com leite, não tem cafezinho com leite, pãozinho. Não, os caras mamassam desse também. Mas a comemoração pode ser boa, porque uma hora está limpejada para o comemorado. Já teve, já teve. Já teve comemoração boa. Uma hora tem um bom almoço, né? Um almoço livre. Tem uma bagunça, né? Tem uma bagunça boa na hora do almoço. E está falando ali, dessa época rolou Olimpíadas também, né? E a gente chegou, você está falando de seleção ali. Pequim, né? É, Pequim, você e o Thiago Silva estavam ali representando o Fluminense, né? É, tinha o Marcelo que tinha... Sim, sim, saiu do Fluminense. Tinha acabado de sair do Fluminense ali em 2006. Foi bronze? Bronze. Tomamos da Argentina do... Pô, também tinha um time massa os caras. Boa. Riquelme, Di Maria, Messi, Agüero. Agüero. Ah, era um time bom. Nosso time era bom, mas o deles já era mais maduro, né? Os caras já estavam mais acostumados. Eu lembro só que eu fui expulso. E a gente tinha um peso. Eu lembro só que eu fui expulso sempre, não. Merecido? Já estava 3x0, cara. Merecido a expulsão, Antônio? Pô, 3x0. Você vai jogar com os argentinos. Se a gente está dando 3x0, os caras iam bater até na mãe. Pô, 3x0 para os caras. Aí os caras começam a virar cara aqui, masquerando e tal aqui. Aí eu esperei só uma brecha. Deu em quem? Lembra? Nele mesmo. Ele deu um toquezinho para o lado e eu já dei na cintura dele. Eu já dei e já saí correndo para a escada. Essa é a expulsão, claro, bonita. Essa o cara dá e ele já vira de cor. Eu já sabia. Eu já sabia. Não ia mudar nada o jogo mesmo. Mas isso não impactou no teu futuro dentro da seleção também, não? Não, não, não. Não, você impactaria bem, né? Dá porrada no Riquelme, mas acho que... Contra a favor da seleção. Não, pô. Na Argentina tá bom. Ninguém falou nada. Pô, mas você podia ter jogado mais na seleção. Podia. Podia, né? Podia, mas assim, eu fiz uma escolha também, né? De ir para o mundo árabe. Essa foi uma decisão difícil. Você arrependeu? Pouco. Pouco. Eu não posso reclamar porque tudo que eu tenho foi o ganho na Arábia. Então eu não posso reclamar. Mas eu acho que se eu tivesse ficado aqui, era uma época que eu estava indo muito para a seleção. Então eu poderia ter ido mais vezes. Eu poderia ter jogado 10, né? Você chegou a tentar também na Europa, lá no Hamburgo, mas também não rolou. Não sei se foi treinador... Adaptação... Foi as duas coisas, é. Porque eu saí daqui, cara. Eu saí bem... Pô, tu sai logo depois da Libertadores, né? Eu era um dos melhores jogadores. Tinha acabado de ganhar bola de prato, bola de ouro. Aí fui para a Alemanha, menos 10 graus. Pô, um frio miserável. Chega lá, os alemãos tudo friozão, não falam com você. Aí até adaptar. Não tinha brasileiro também para dar ajudada? Eu chegava, jogava em uma posição, cheguei lá e ele me recuou. Aí me botou para jogar de primeiro volante. Que isso. E jogava eu, Alex Silva. Cerveja quente também, né? Cerveja quente. Puta, não bateu nada. Nada, nada. Pô, nada bateu. Aí também tive umas duas, três discussões do treinador, porque falou que ia jogar e não me botou. Aí eu pedi para ir embora. Quem foi o teu melhor treinador? Foi o Renato mesmo? Cara, melhor treinador? Pô, teve bastante. Aí, melhor dentro de campo, assim, para mim foi o Luxemburgo. Luxemburgo. Eu já peguei. Mas, pô, daí se juntar no pacote, Abel, Renato e o Mano Menezes. Mano também. Mas comigo foi espetacular. O que você acha do Fernando Diniz, Thiago? Eu gosto. Se eu fosse mais novo, eu queria jogar com ele. Cara, muita gente fala isso, cara. Eu pergunto para todo mundo. Esses dias até eu mostrei com o Fred e enchei ele de perguntas. Falei, Dom, e aí como que é? Ele, cara, faz assim. Aí botou um monte de caneca. Ele roda para cá e vem para cá. E é coisa dele. É coisa da cabeça dele. Não copiou ninguém. Não copia guardiola. Não, é da cabeça dele. Ele acha que é assim. Eu tenho curiosidade para ver ele treinar. Para ver como que ele... Dá trabalho jogar contra ele. Você jogou contra ele. Dá, pô. Está tomando dois, três sacóis seguidos do Fluminense. Sim. Perdemos aqui, acho que 4x1 pelo Brasileiro. Aí tem um jogo que você vai passar, que eu não estou a fim de falar com você sobre esse jogo. Você pula esse jogo aí. É, tem o que eu não estou a fim de falar. Mas uns três jogos. A gente só correu atrás. Até esse jogo também, né? A gente só correu atrás. Era outra realidade do Fluminense na época ainda, né? É, exatamente. Não era essa realidade de hoje ainda, né? E também era outra do Cruzeiro. Também era outra realidade. É, aí a gente correu atrás dos três jogos. Os três jogos, assim, só correndo atrás. Posso mudar de assunto ali do Diniz rapidinho? Pode, claro. Só porque eu estou com um ponto aqui, que chegou em mim. E ele falou da Arábia. Só para não passar muito da Arábia, que eu estou com um ponto do Digão. Chegou a jogar com o Digão na Arábia, né? Eu fiquei sabendo que o Sheik gostava muito do Digão. Não, calma aí. Não gostava do Digão? Não gostava do futebol do Digão. Chegou e estava muito, né? Aí ele gostava, né? Sim, cara. Não, não sabia nada não, mano. Eu só queria saber se ele admirava muito o futebol do Digão. No Digão, você tinha isso, pô. Fiquei curioso mesmo. É, eles gostavam, gostavam. Gostavam do Digão. O Negão era firme. Não contratou achando que era a camisa dela, não, né? Não foi nada. Caraca, vocês são fora. Ele gostava, gostava? Você gostava do sucesso? Incesso, foi incesso. É mesmo? Tudo foi estar no sucesso no com o Sheik, não, né? Não, não tinha como. Branquinho, magrinho. Mas recebia a premiação bônus em dia. O bicho, o bicho para ser campeão lá. Como é que funciona? Bom? Para mim era melhorzinho e tal, mas para o Digão era... O Digão era maior? Proporcional. O Dudigão era. Era proporcional. Chegou esse formazou aqui no... Chegou agora? Ele está na Tailândia agora, né? Está na Tailândia. Será que na Tailândia é o sucesso da Tailândia? Deve estar, de novo. Deve estar. Está assistindo a gente aí. É outro que tem muita história aí também. É outro que tem que estar aqui também. Ele tem também. Quando tiver de férias... A figuraça. Você falou do Diniz. Se fosse mais novo, eu queria jogar com o Diniz e tal. Cara, a gente tem hoje jogadores mais velhos jogando com o Diniz também, né? E o próprio Ganso, que é assunto aí na semana. Mano, muita gente comentando sobre o Ganso, a Seleção. Você acha que cabe aí no Ganso a Seleção? Tem espaço para ele na Seleção? Na Copa do Mundo? Cara, eu vou te falar. Eu acho que... No momento, eu acho difícil pela forma que o... Pelo esquema que a Seleção joga. Quem que você tiraria para botar? Ele tem muita qualidade. Falar de qualidade do Ganso, a gente nem se discute. O cara, ele é maestro. Só que eu acho que pela forma que o Brasil joga, só o Casimiro ali e aí o resto tudo muito dinâmico. Paquetar, às vezes é muito difícil encaixar ele. Pode ser num jogo, preciso tirar o Casimiro, bota o Ganso de primeiro para clarear o jogo, para armar. Aí dá para encaixar. A próxima convocação já é a da Copa. Está muito fechado já. Se ele tivesse, eu acho que desde o começo do ano com o Diniz ou do ano passado, jogando dessa forma, ele estava no grupo, com isso eu tenho certeza. Mas agora está muito perto. Porque é um cara diferenciado para caramba, né, Thiago? É muito diferente. Ele é muito diferente. Não tem nem... Todo jogador fala assim. É muito, muito bom jogador. Ele já pensa antes. A bola já... Antes de vir no pé dele, ele já sabe quem já correu, o espaço que está aberto. Ele que clareia o jogo do Fluminense. Você como jogador e na posição dele, assim, né? É o melhor ano dele no Fluminense disparado. E não só no Diniz, desde o Abel. O Abel já fez ele jogar esse futebol dele. Porque ele joga na final, no primeiro jogo da final. É um absurdo. No primeiro ou no segundo jogo da final. Aí que ele... É um absurdo. Foi crescendo nesse jogo. O Abel já joga. Na sua visão de fora, assim, por que esse ano o ganso está vindo o ganso que a gente estava esperando tanto tempo, assim? Vai muito do jogador, vai muito da confiança do treinador. Quando o Diniz chegou, já falou que ele era um maestro, que ele era gênio. Aí o moleque já em casa, vendo a apresentação do treinador, falando nisso de você, você já vai treinar no outro dia, já alegre, feliz, você muda o seu jeito de jogar. Então eu acho que foi isso que aconteceu com ele. E ele, cara, ele estava jogando muito na primeira vez o Diniz. Ele estava jogando muito também. Então eu acho que a chegada dele... Foi quando rolou um enfrentamento. Flui com zero e você viu ele de pé. É, você não conseguia chegar. E é o que acontece hoje. O cara vai marcar ele de primeira. O cara não vai, ele pisa, arma todo jogo, se dá espaço para um gênio igual o Ganso, ele vai fazer o que ele está fazendo. Mas quando você vem de uma temporada... Ele teve algumas temporadas ruins, abaixo do que a gente esperava, né? É difícil se recuperar depois, assim, para o jogador? É, é difícil. Cara, vai mais nisso que eu falei. Vai mais dar confiança do treinador, de te dar... De saber a forma que você gosta de jogar e deixar você à vontade. Esquecer ele não esquece, né? É, exatamente, está louco. Ainda mais, não sei, com o Abel, uma forma, estava uma cobrança em cima dele que queria que ele jogasse de um jeito que ele não gosta. Aí chega o Diniz, sabe como usar ele? Era tudo que ele queria e tudo que a gente queria, né? Ver ele jogando da forma que ele está jogando. Teve algum treinador que ferrou a tua vida ou não? Fala, putz, o cara está me botando no lugar errado. Teve esse miserável na Alemanha, não sei nem o nome desse. É aquele Martin Jol, aquele... É, alguma coisa dessa aí. Esse cara não gostava de brasileiro, pegou no meu pé, pegou no pé do Alex. Deixa eu ver se teve outro. Que eu não me dei bem. Teve, teve. Pessoal, teve. Teve, teve um. Esse aí, deixa pra lá. Quando a gente recebeu o Tartar também aqui, foi engraçado, que a gente tentou arrancar e ele queria. Tartar bateu no aqui muito, mas Tartar tinha... Era pessoal, o Tartar era pessoal. Pessoal, é. Era pessoal. Guarda a mágoa. A cada 10 minutos vinha essa mágoa dele aqui. Mas ele não queria falar o nome. A gente desesperado tentando falar o nome. Mas falou em off, falou em off e a gente descobriu quem é o Tec. Engraçado também. Então em off você conta pra gente. Esse moleque é engraçado demais, tá louco. Esse dia eu encontrei ele também na barra também. A gente fez uma resenha boa na barra. Esse dia? Eu, Tartar, Alan, Digão... Shake. Não, o Shake, não, a gente tava acho que em cima. Não, não o Shake jogou aqui, o Shake lá do Digão. Ah, não, mas o Shake entra no FaceTime. No FaceTime. Os tricolores... Quando bate a saudade ele entra no FaceTime. Para os tricolores que quiserem te esbarrar contigo, tirar uma foto, fazer um vídeo do Krell que agora tá em alta. Onde eles te encontram ali na barra ali? Rapaz, cara. Eu tô indo no Poço 7. Ah, tu joga um beat tênis lá, né? Joga um beat tênis com a Marcela. Meu, só te olha esse beat tênis aí. Ele fala mó pra caramba de beat tênis, sempre. Fala no cara do Krell. Acho que tu não combina no beat tênis, não, cara. Porque beat tênis é uma coisa... O Canedo combina com beat tênis. Você não combina no beat tênis. O esporte tá se popularizando... Não vai popularizar. Quanto é que é o raquete beat tênis? Não, mas tá se popularizando. Não, Valone. Bota na mesa Valone, o raquete beat tênis. Não, não sei falar isso. Fala quanto é que é o raquete beat tênis, Thiago. Ráquete 2 mil, o raquete beat tênis. Aí tá aqui o Alfredo, o raquete beat tênis aqui, o Canedo. Mas é um esporte de maneira dinâmica. Eu não esperava um beat tênis, eu não esperava, não. Cara, assim, eu não jogava. Aí a Marcela nunca fez esporte na vida. Chegou em Recife e começou a jogar. Aí comecei a ir com ela. Aí comecei a gostar. Mas você faz dupla com ela? Jogo com ela, eu e ela. E o Camacho? Entra onde? Não, o Camacho jogou de parceria mesmo. Ele não gosta de jogar. Boleiragem pra caramba. O Borges joga lá, joga contigo? Não. O Pablo do Flamengo joga. Mas o Magalhães joga. O Everton Ribeiro. O Rafael Moura. Os caras aí é uma galera. Porra, uma galera. A sorte deles é que a gente nunca jogou contra. Pois é, o Marcão veio aqui. O Marcão joga tênis, né? O Marcão é fera no tênis. E falou que pega sempre o Rodinei e dá uma balonça ao Rodinei. Direto. Não, os caras jogam a Ruka. Fala assim, normal, normal. Isso é normal, sim. A Ruka joga bem tênis, a Ponca joga bem tênis. É, né? Você puxou o Bistre, puxou a Marcela aí. Tem a sua apresentação clássica da torcida gritando Marcela. Acho que é um caso raro da torcida ter identificação com a esposa do jogador, né? Isso não é um caso muito normal isso, a torcida cantar o nome da esposa. E tem a apresentação. A gente vai mostrar o vídeo. A apresentação... Tem dois vídeos aí. A gente vai mostrar o vídeo, que é da FluTV, que é um vídeo legal da sua apresentação. Mas o vídeo que a gente gosta muito é o vídeo da arquibancada. Você conhece esse vídeo, né? Beijo escudo. Você já viu esse vídeo 150 vezes. Nunca vi esse vídeo, não? Cara, eu tenho que lembrar. O pessoal falou, beijo escudo, eu te amo, eu quero falar, eu te amo, filha. A gente xinga, é maravilhoso. Um pouco de contexto. A gente conseguiu atravessar o Flamengo na contratação. Você estava no Flamengo em 2011 e lá você também beijou. Aí a galera quis... Então beija agora que tu voltou, beija. Essa galera aí, do outro lado. Começou a gritar, beija, beija, filho da... E é bom que o torcedor comemora você beijando, ao mesmo tempo te xinga. Aí você beija ali, aí na hora que tu beija, a galera vai ao delírio, é gol. É, mas do Flamengo eu não beijei, não. Do Flamengo eu morri, assim. Não beijo, não beijo. É diferente. 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 Mas rolou pressão na Marcela, não? Na época, ou não? Não, para ir para o Flamengo é esse? É. Não. Tem uma relação com a Marcela ali no Fla-Flu que você joga e você perde um pênalti. Perde não? O Bern agarra um pênalti? É, ele pega. Ele pega o pênalti. Onde é que a Marcela estava nesse momento? O camarote de quem? Camarote. De quem? Do Flamengo? Do Flamengo. E aí qual foi a reação do Marcela? Conte pra gente a reação do Marcela nessa hora. Cara, a Marcela sempre... Ela tem uma bandeira, já sei lá, tem uns 20 anos a bandeira dela. Ela carrega essa bandeira do Flamengo aqui, ela marra na bolsa. Todo jogo ela vai e ela ia no jogo do Flamengo, mas ela botava, Fla-Flu, ela botava bandeira dentro da bolsa e... Justo. E aí teve esse jogo que ela encontrou as amigas dela do Fluminense, os esposos jogadores. E aí ficou perto, porque tinha o camarote, era o camarote do Flamengo e aí o camarote da Adidas. Era meio perto assim. Então elas ficavam meio que conversando. Aí numa dessas, acho que ela foi ver todo mundo e amarrou a bandeira. Bom. Deixou a bandeira amarrada aqui. Não critico, acho que é uma boa decisão dela. Na bolsa e aí, mas fala que ela foi expulsa do camarote, não foi. Fala que é expulsa, que legal, que a história fica mais bonita com expulsa. É, fala que os caras do Flamengo expulsaram, porque ela tava na... com a bolsa, com a bandeira, mas não foi, não. É um clima gostoso. Não, ela quis sair, porque eu acho que é melhor... Ela falou, não quero ficar aqui, Fla-Flu, quero ficar com a minha galera. Aí ela foi para o Fluminense. Não, o problema não é esse, não é o problema. Ela vibrou. Quando você perdeu, é um pênalti, né? Tem que ser pago. Talvez não seja tão, né? Cara, do céu. Pô, era difícil, chegava em casa, era difícil, cara. É porque é difícil, é porque é difícil. Por quê? Por quê? Você nunca chegou assim. Mas esse dia que perdeu o pênalti, foi bem em casa também? Não, foi bem, foi bem. Chegou em casa, tava um clima gostoso, com um bom jantar. Falou um clima bom em casa. Porque quando fazia... Aquelas peleias de rosa no chão, assim, ó. Foi a massagem. Massagem no Thiago, pô. Falou a pênalti, perdeu o pênalti demais. Era difícil, meu Deus do céu. Mas tá bom. Ela é muito tricolor, né, cara? Ela é muito tricolor. Ela, em 2010, ela chorou pra caramba. Chorou mesmo. Até, tipo, sacanei ela, mas aí... Aí eu entendi também. Porque a gente jogando, eu lembro como se fosse agora. A gente jogando o pôquer com o Camacho, jogando o pôquer na mesa e o jogo do Fluminense na televisão. E aí ela sentada no sofá vendo o jogo. E aí quando o Fluminense foi campeão, ela começou a chorar. Ela baixou assim, começou a chorar. Aí eu falei, está passando mal alguma coisa. Falei, o que foi, cara? Ela falou, flusão, não sei o que, campeão. Quantos anos a gente está esperando? Falei, pô, mas calma aí, cara. Ganhou, beleza. Mas aí ela, você não sabe o que é isso. É, não sei. Você não sabe o que é. Aí chorando, assim, pô. Aí foi uma coisa que marcou. Aí que eu comecei a ver que ela é demais. O pai dela também. Família toda. Gê, um abraço. Saldrão, parceiro. Qual o nome dele? Geraldo, Geraldo. Geraldo de Biás. Tricolor, irmão dela, Conrado Tricolor. A família. Família inteira é Tricolor. Não tem ali, não tem como. Puxar. Eu ia puxar a resenha aqui e voltar para 2008. E para falar de muita coisa boa também que aconteceu naquele ano, aquela campanha como um todo a gente guarda. Óbvio, não terminou da maneira mais feliz, mas, pô, teve 6x0 no Maraca para cima do Arsenal. Que tu fez gol de falta. Você estava também leve, solto. O time também encaixado ali, desde aquele início da fase de grupos. Fala um pouco ali daquele time, daquela campanha. Não, e o time, tipo, às vezes o Renato, o que o Renato fazia? Às vezes ele sacava o Conca e botava o Cícero. Aí, dependendo do jogo, ele adiantava o Cícero, aí botava o Conca no meio. E era tudo, cara, tudo encaixava. Você não precisava falar muita coisa. Ou o Gabriel voando, Luiz Alberto vem, Thiago Silva, pô, nem precisa falar. Então, a lateral esquerda era o Júnior César. Então, o time era o nosso time. Aí, todo mundo criticava muito o Igor, que era o primeiro volante. Mas era o que mais marcava no time. Então, tinha jogos que a gente jogava de uma forma, contra o Boca. Ele botou o Aroca, desse tamanho, para marcar o Riquelme. E o Aroca arrebentou com o Riquelme na Argentina. Pô, anulou ele. Então, o nosso time era muito encaixado. Jogava livre, solto. E dentro de casa e fora de casa. Então, é a melhor campanha, cara. Foi a melhor campanha, disparado o melhor time. Nunca tinha tomado dois gols em um tempo. Aí, tomou um três em um tempo só, na final. A maior sacanagem do futebol mundial é essa, não? Pô, a final, eu acho que foi. Eu acho que foi o segundo jogo. Porque deram de presente para o árbitro o último jogo. Porque ele aposentou depois daquela final. Então, de brinde, deram para ele apitar aquela final. Mas aí teve, pô. O jogo contra o São Paulo, que eu falo para todo mundo. Para mim, é o jogo da minha vida como torcedor. E você, super protagonista, batendo aquele escanteio. Pô, a bola tinha que ir ali. O Washington subiu ali no terceiro andar, disputando com duas, três pessoas. E a cabeçada foi no ângulo, porque era o Rogério Senna ainda no gol. Então... E, cara, vou te falar. Esse gol foi treinado. Foi o último minuto. Mas o que a gente treinou? Bate o escanteio viajado, mais lento. Porque o Rogério Senna não sai do gol. Porque a zaga do São Paulo... A zaga era alta, né? A bola parada. Era... Pirulito, né? Pirulito, né? É, era a Adriano, a Luísio, Pirulito, acho que André Luiz... E o Miranda. E o Miranda. Como que você vai fazer gol nessa zaga? Aí ele falou, ó, viaja a bola e deixa a gente se quebrar aqui. Porque o Rogério não sai. Joga ela quase em cima dele. E a bola foi, porra, praticamente perfeita. Tanto que o Washington vai numa briga e a bola bate aqui. O Washington não dá uma testada pro gol. Ele vira aqui, a bola bate aqui e entra lá na gaveta. Então, se for perguntar pro Washington, pra outros jogadores, foi treinado. A gente treinou uma semana inteira viajado, 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 viajado. Era pra ser, não tinha como, cara. E a semifinal com o Boca também, que foi bravo. Porque o Boca vinha de um histórico de eliminar brasileiro. Seguido, né? E aí tem o Fluminense no meio do caminho. O Renato até tira onda lá na coletiva. Muito prazer, Fluminense e tudo mais. Não, e o Boca tinha sido campeão em 2007, mano. Sim. Tinha sido campeão em 2007. E com o trio, o Palácio, o Riquelme e o Palermo também jogando muito. Mas, cara, a gente tinha certeza que ia ser campeão. Impressionante. Quem vinha no Maracanã aqui era porrada. O jogo de ida foi só altitude mesmo ali? Que foi o back time no primeiro tempo? Não, a gente sentiu o jogo. A gente sentiu. Sentiu a pressão, sentiu... A altitude, assim, atrapalhou, mas não foi muita coisa, não. Mas você acha que foi a pressão só? Ou foi, tipo, o título tá muito próximo? A gente já passou do Boca, já passou do São Paulo. Não, foi a pressão. Acho que era um sentimento da torcida esse, cara. A gente passou do Boca, do São Paulo, agora ele deu ontem e ganha esse título. Não, foi a pressão mesmo. Foi a pressão do jogo. Foi a pressão de até a gente entrar no jogo. Os caras pressionando, quando a gente começou a jogar bem, já tava 2, 3 a 0. Aí que o time começou a jogar e tal, mas a gente sentiu o jogo. Todo mundo sentiu. Ninguém falava nada. Todo mundo sentiu. E na volta, o goleiro safado lá também, não preciso falar o nome, catimbeiro, absurdo. Até nos pênaltis, o cara catimbou. O que você faz, tirou a tua concentração. E eu ia bater no canto que eu ia bater. Eu bati no canto que eu ia bater. Aí depois eu fiquei, é agora. Falei, vou bater no meio. Aí bati de novo e pegou com o pé. Tem um amigo meu que fala que teve um lance na prorrogação também que você chuta e ele pega com a perna. É, deu uma chapada assim. Pô, você fala que você mete esse gol e eu saia dali na hora pra fazer uma tatuagem do Thiago. Eu ia embora. Eu ia embora. Eu até tinha pensado em falar assim, o nome do meu filho é Frederico, né? Não tem chance de isso acontecer ali. O detalhe, meu filho é esse Thiago. Não, você tem consciência. Se o Fluminense fosse campeão ali, você fazendo três gols, você ia ter uma estátua tua ali nas lágrimas. Ah, ia ser o melhor da história. Porque da forma que foi, no título que foi, campanha e tudo. Pô, Maracanã, 100 mil do Maracanã, pô, futebol não tinha o que fazer. Caralho. Não, o futebol deve isso aí. Ele ainda deve, gente. Ele vai pagar em breve. Se tu quiser, vai pagar em breve. Você falou outra vez aí, recentemente você falou que assistiu esse jogo muito tempo depois, né? É, tinha uma retrasada. Então, eu sei muito pro jogo, cara. Eu tava incomodado com a imagem aqui. Eu queria falar que tava incomodado. Eu sei que eram os gols, mas eu tava incomodado com... E eu também, cara, eu tenho um apagão na minha cabeça desse jogo. Tem um bloqueio ali, né? Um bloqueio. Eu nem tá bebendo, assim. É um bloqueio de trauma total. Você tinha esse trauma também, Thiago? E eu não lembrava do gol, como foi bonito o gol. Eu fui ver, dois anos atrás, que eu fui ver como o gol é bonito. Eu não lembrava do... De falta, eu sabia um pouco. Agora, o primeiro gol não... O gol de lateral também é maneiro, porque a jogadinha é rápida. A jogadinha é legal. Você tinha esse bloqueio também? Tinha, tinha. Eu não assistia. Não gostava de ver vídeo. Nem lembrar, falar sobre o assunto. Aí eu venho conversar, assim. Ah, pô, aquela final... Eu falava, é, pois é. Mas não seguia na conversa. Ela não gostava de falar. Eu melhorei depois que eu assisti o jogo. Que aí eu vi o que aconteceu. Que roubaram mesmo. Que o time jogou muito, cara. O jogo inteiro, correndo na subida e chegamos. Se fosse só, eu já era campeão. Com o gajo, né, cara? Perdendo, perde lá. Porra, toma o primeiro gol aqui, né? Eles chegaram a ter 5x2 no agregado. Porque 4x2 lá, 1x0 aqui. E corremos atrás. E era campeão, né? Se fosse hoje, no regulamento de hoje, tinha sido campeão. Aí no outro ano mudou a regra. O lance que a gente cobra do pênalti no Washington, não só era pênalti, como era cartão vermelho. Naquela época também não tinha regra de hoje que você não pode punir duplamente. Duas vezes, é. Então, porra, os caras iam jogar com a menos ali desde os 10 do primeiro... Outro nível. Vamos pra outros anos. Esse aí, pelo bem e pelo mal, foi o jogo da tua vida? Foi. Foi, né? Foi. Foi o ano da minha vida. Foi o ano da tua vida. Foi o ano. Esse ano foi espetacular. Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Já pula aqui pra 2012. Calma, mas não tem como não falar, porque a campanha foi espetacular. É só uma brincadeira aqui. Mas cara, também não tem como o clima... O clima vai caindo, vai todo mundo comendo. Vai dando a tristeza. Vai todo mundo dando a tristeza. Vai muita lágrima aqui daqui a pouco. É porque a dor do Quase é realmente... Mas vão pagar ainda e eu estarei vivo. Estaremos bêbados ainda sem cirrose, sem nada. A gente vai poder comemorar isso aí. Não é em breve isso. Em breve? Então em breve. É porque cirrose pra você tá chegando já já. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, não, viu pra mim. Realmente vivo a cada ano é uma alegria, né? Eu comemoro um aniversário muito feliz. Mas esse ano foi. Consegui. Tiago, você tem muito amigo no futebol? Você falou, você escutou uma galera já. Tem muito braço no futebol. Tenho muito. Tenho muito amigo. Inimigo, assim, um pouco, eu acho. Inimigo, assim, mesmo? Tirando o técnico alemão ali. Aí tem mais um outro aí que tá rodando, mas... Inimigo tem poucos, cara. Não tem o que eu lembro, assim, de brigar com alguém. Mas seus melhores amigos? Melhores amigos. Fred. Egídio. Sobs. Sobs é a resenha também, hein? Cara, aqui é mais a galera que tá no ritmo. Rafael Moura. A galera do Fluminense 2012, a gente tá uma amizade muito maneira. Muito maneira. Por exemplo, o Alan, que voltou agora. Pô, a gente não tinha muito contado em 2009. Agora, pô, é direto. Direto. Ele tá fugindo daqui. Então a gente tá se encontrando direto. Ele tá fugindo daqui, o Alan. Tá do... Ele tá fugindo. Ele tá fugindo da gente aqui. Ele chama ele e fala, não. Daqui a pouco ele liga pra lá. Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco eu vou. Agora não. Ele lembra cada coisa. Ele, pô, lembra aquela vez que você me deu um boné? Falei, cara, te dei um boné. Ele tem quebrada sua? Ele tem quebrada sua pra contar pra gente aqui? Pra gente perguntar pra ele? Ah, deve ter. Deve ter, né? Tem que focar nisso. Quando ele vê, a gente foca nisso. Você me deu um boné pra mim, pro Tartar? Falei, caraca, Alan. Ele, pô, a gente tava lá na Argentina. Falei, cara, não lembro. E, pô, a gente foi no shopping e tal. E a gente ia sair depois do jogo. Aí a gente entrou na loja da Armani. Aí a gente olhou quando viu o preço do boné. Pô, não dá não, Tartar. E aí você tava dentro da loja. Ele, aí, vai levar alguma coisa? Ah, não, não. Não vai levar nada, não. Só que eu vi. Aí ele falou, você viu que a gente tinha gostado do boné. Aí, beleza. A gente voltou pro hotel. Aí você foi lá no quarto. Deu um boné pra cada. Do que eles tinham gostado. Eu comprei os dois bonés. E eu não sabia. Ele, pô, aí você chegou com os dois bonés lá pra gente lá. Falei, caraca, mano. Moleque maneiro pra cacete. Eu era mais maneiro ainda, né? Pelo jeito, eu era maneiro pra cacete. Hoje em dia um tá lendo. Hoje em dia um tá lendo. Pelo jeito, eu era, pô, gente boa demais. Os caras vão lembrando histórias, só história boa. Mas o boné não valia uma raquete de beach tennis. Não valia. Não, não, não. Pô, ainda mais lá no dinheiro da Argentina. Hoje tá baratinho. A raquete é... Mas é uma relação normal. A raquete é salgada. A raquete é salgada. É, não, cara. Esporte caro. Mas é uma relação normal entre o jogador ali, o mais consagrado no elenco, o jogador da base, esse, apadrinhar os moleques. É, é. E eu sempre fui, cara. Sempre fui assim. Todo lugar que eu passei. Sempre me dei bem, assim, pra cacete com o moleque da base, com o roupeiro. Sempre, sempre. Pô, Manoel, o Edilson, a porrada. Aliás, o Denilson. Pô, o Denilson era figuraça esse cara. Pô, na época tinha o Aloysio, que agora trabalha em outro setor. Então, isso em todos os lugares que eu passei. Fora, no Cruzeiro, no Grêmio. Foi curto, mas, pô, amizade. Então, a molecada sempre me dei bem, cara. E quem te apadrinhou dentro de campo? Quem foi o cara que te apadrinhou? Carlos Alberto. Carlos Alberto? Carlos Alberto. É mesmo, é? É, por isso que eu sou top 4. Você explicou tanta coisa. Eu sou top 4. Não, mas top 4 eu não tô entendendo aqui, porque esse papo tava fora do ar. É, top errado dele. Pô, não sou isso também, não. No máximo, 5, 6. Hoje, né? Não, mas fica aí para baseada que o top 4. Não, ele fala que ele tem 5, é, o top 5 dele. Acho que o Deco é o primeiro. Não lembro quem que é o segundo. E jogador que ele viu jogar, né? Jogador, jogador que joga e... Igual se hidrata também. E se hidrata também, exatamente. Aquela água, passarinho não bebe. Deco, Aloysio, né? É, Adriano, eu e ele. Tá na frente dele? É, então. Essas são as contas dele, né? Essas são as contas dele, pô. O seu, o seu top. O seu top 5, Thiago. Meu top 5. Faz o top 5 pra gente aqui, vai. Tem o Diguinho aí, deve ter o Diguinho. Um top 5 Fluminense. Um top 5 Fluminense. É, do Fluminense. Que você jogou no Fluminense. O top 5 gosta de se hidratar no Fluminense. Deve ter o Deco. É, bom. O Deco tá dentro, tá? Vamos ver. Eu, Deco. Eu, Deco. Fred. A Fred não tá mais nessa, né? Diguinho e o Mariano. Mariano? Mariano também? Pô, o Mariano tem mal pulmão até hoje, mano. Que isso? Não, não, mas Mariano... Alguém foi no boteco... Tem um negocinho que dá uma força pra ele. Mariano? Alguém falou que o boteco... Acho que foi o Diogo. Falou que o Mariano é o que mais vivia. Isso foi. Do elenco. Pô, mas ele fazia a linha de fundo ali e voltava ali, que era uma beleza. Mariano é sinistro. É, combustível, né? Dava um gás ali. Dava um gás. Aditivado. Quem mais ali, cara? O Edinho. Edinho tem cara, Edinho tem cara. Era bom, era bom. Cabalinho bom, nossa senhora. Deixa eu ver quem mais. O cara ali de trás tá tranquilo, né? A zaga tá tranquila. O Diogo. O Diogo é... O Diogo é o Diogo. O Diogo gosta, não gosta? O Diogo gosta. Gosta, gosta. Mas o Diogo não, era outra pegada. O Diogo já é mais... Não, o Diogo já é mais... Não, o Diogo é tranquilão. Pô, o Diogo também não bebia. Gostou das tranças dele, não? O Carlinhos era bom, mas era de vez em quando. Volante de ar. Da trança, trancinha. De quem? O Cavalieri. Agora? É? Não viu não? Não viu não? No passado, não era? Tem aí a foto dele? Eu encontrei esses dias na academia. Ele tava normal, o cabelão. É? Não, se ele tivesse tranças, tinha zoado. Ele vai ver a trança aí do Cavalieri. Vou achar. Não vai, tu não goleiro. Fala de 2012. Outro ano especial pra você também, né? É, outro ano. Olha a trança. Ah, que isso. Gostou do Cavalieri. Que eu, Diego? Vê se a câmera pega aí, mostra aí pra mim. Dá pra aparecer, não dá? Só pra dar Cavalieri de Trança, você vai aparecer ali. É mais fácil aparecer ali. Pô, ele acha que ele tá achando que é aquele Falcão. É o Cavalieri de Trança, o Conca agora de... Que isso? Pô, não, Conca. Conca Forte. Conca, pô. Essa skin do Conca aí, rapaziada, jovem. Estuda lá na mesma escola dos meus filhos. Aí eu tô indo buscar eles. Aí tá vindo assim, a galera vindo e tal, tal. Eu olhei assim, o cara com uma faixinha. Duas faixinhas aqui, tênizinho, pá, meinha, roupinha de tênis. Quando eu bati o olho, eu fiquei lá, nãozinho, Conquinha. Eu tive que parar o cara, eu parei. Parei, mas cheguei. Falei, ô gringo, que que é essa loucura aí, cara? Que que é isso aí, cara? Falei, agora eu sou jogador de tênis, Tiago. Não quero, mas eu falei, ah, para com isso aí, cara. Porra, faixinha dele, é, claro. Ah, para, cara. Pelo amor de Deus. Figuraça, né? Figuraça, figuraça. E jogou muita bola também, né? Jogou muito, tá louco. Agora, 2012 foi... Pô, foi muito parecido com o 2008. Muito parecido. O elenco era, pô, muito bom. A resenha era muito, muito boa. Pô, a zoeira era demais. Aí, pô, aí pegamos um treinador também. Pô, parceirão que sabia lidar com todo mundo, porque tinha jogadores ali top que ficavam no banco, pô. Imagina, se botar, ele apostou no Elton Nen, que estava voltando o Figueirense. Teve que tirar alguém, é, pois é. Tirou o Sobbs. É melhor ser treinado por um cara que já jogou? É melhor. É melhor? É melhor. Eu, minha opinião, sim. É melhor. Então, ele, tipo, o Abel... E o Abel sempre jogou aberto. Ele falou, ah, vai jogar quem tiver melhor no jeito que eu quero que jogue. Tanto que jogava o Diguinho no começo do ano. Aí, o Diguinho caiu pro Jean. Então, foram... Aí, eu acho que o Edinho não era titular. Depois, ele botou o Edinho. Ele foi botando quem estava bem. E o time foi andando, cara. Ah, você sabe que em pontos corridos, uma hora, alguém vai ser importante. Cada rodada, alguém teve um jogo inesquecível. Teve um jogo que, pô, o Bruno deu um balão, fez um golaço lá contra o Bahia. Cada um teve o seu próprio jogo, né? Importante dentro daquela... E, assim, todo mundo se respeitava. Não tinha como. Era só jogador top. Em 2012, assim, tinha tanta gente boa no elenco do Flu, que teve o Brasil e a Argentina, aquele superclássico que era só com galera... Pô, que eu fui pra barra comemorar. Porque eu fui olhar a escalação lá da seleção, era você, Fred, Carlinhos, Jean... Sei lá quem mais tem. Eu acho que o Wellington Ney, seu nome é. O Wellington Ney, acho. O Wellington Ney. Pô, a gente... Diego, acho que o Diego foi também. Cavaliere, que pega a pena. Então, assim, a gente deitou... Era o Fluminense com a camisa do Brasil. Eu acho que tinham cinco jogadores. E a gente ganhou lá na casa deles. O seu programa na casa deles. E com vários batendo pênaltis, que eu lembro que a gente tirou essa onda aí na época. Eu acho que foi na Boboneira, se não me engano. Foi, foi. Foi na Boboneira. O Fred fez gol. A gente falou que era selefou. Se levou, é. Era bom demais. O time de 2012, pô, tinha que ter na seleção. Tinha que ter... Até na principal, tinha que ter os quatro. O time era muito bom, cara. Não tinha no Brasil. Não tinha. O time melhor que o nosso, não tinha. A gente passou o carro no brasileiro. É, sobrou no brasileiro. Tipo, a gente sobrou muito. Nas últimas rodadas, a gente já foi campeão. Então, a gente pegou um cruzeiro em casa, perdemos no... Deram a carimbar. Tem uma resenha. Todo mundo pintou o cabelo de verde e parece que derreteu. Deu problema ali, né? Caraca, eu meti um spray na cabeça. Eu meti um spray, pintei, botei verde, branco, e o grenar. Porra, deu cinco minutos de jogo, começou a escorrer. Tava quente pra caceta. Porra, o calor limpava assim, porque a camisa ficava toda verde. Cheguei na hora, já tirei tudo na louca. A 2002 foi muito bom. O time sobrou muito ali também. Sobrou muito. Não tinha ninguém, cara. Eu tenho uns amigos em Minas ali, né? Eu gosto muito da versão do Atlético Mineiro que foi uma rivalidade. Eles têm uma versão que foi uma rivalidade ali. Eles falaram o CB2 até hoje. Que disputaram muito, disputaram muito. Eu tô pensando, cara, se a disputa era só de lado, só de vocês, então. Não, e jogamos na Independência. Fomos lá na Independência. Era difícil jogar lá. Aí a gente perdeu 3x2, mas foi o maior jogão. Aquele ali foi o título deles. E aí eles abaixaram pra seis pontos. Tava nove pontos. Eles abaixaram pra seis pontos. Na rodada seguinte, segundo. Aí a gente saindo, entrando pro ônibus e tal. Até o Deco. O Deco foi bem demais no que ele falou. Aí o Deco falou, é, beleza. Eles ganharam o jogo, legal. Mas a gente vai ser campeão, a gente vai ganhar o título. Eles ganharam o jogo. Eles ganharam uma batalha de nós. Parabéns. E não era uma fala boba assim. Era o sentimento de vocês na hora mesmo, né? Beleza, ganharam de nós. Beleza. Mas a gente vai ser campeão o que adiantou se ganharam. Então a gente acelerava, né? Na hora a gente acelerava, na hora que tinha que acelerar, na hora que jogava mais fechadinho. O time era muito casco. Dá pra sentir que vai ser campeão, né? Dá pra sentir. Dá pra sentir. Tipo, dá tudo certo. Vamos jogar com a ponte lá, joga o time jogando mal demais. Eu acho que, não sei se fui eu que fiz alguém, fez o Eusébio, alguma coisa, batia um mini escanteio assim. Alguém raspa, a bola entra. Sabe, o time jogava mal às vezes. Engarrava um a zero. Então, aí de repente pegava os grandes. Ah, a gente já sabe como vai ser. O Vasco, a gente batia no Vasco toda hora. Botafogo, a gente não perdia clássico. Então o time era bom, né? Ganhou os dois do Flamengo. Pô, o time era bom, não tinha como tirar aquele. Em 2012, não tinha como. Tudo no Carioca. Também. Também. Não teve nem graça dele. É, pô. Em 2012 não dava nada. Por que não tem mais batedor de falta no futebol brasileiro? Do nada? Não, é porque, pô, lembramos os gols aqui do Thiago e fazia gol pra caramba de falta, cara. Eu batia bem mesmo. Batia bem, né? Não, e você batia especialmente também aquela falta cruzada na área. É, lateral. Pô, tu tinha um time perfeito ali de um zagueiro. Eu lembro do Thiago Silva fazendo gol lá na Argentina. Quem fez muito gol, cara? O Gun, o Eusébio, o Fred fazia muito gol em 2012 assim. Só casquinha. É, porque eu falava, ó. Bateu o Abel, falava assim, ó. Rola aqui e joga lá no segundo pau. Aí eu olhava aqui, ó. Tu ajudou muito o Fred, então, né? De 199, tu tem muita parte do 199 gols, tu tem muita parte nisso. Ah, deu uma ajudinha pra ele ali. Teve Libertadores com o Inter que os dois gols foram... Foram de bola parada. Bora parada. Sai perdendo. O Eusébio. Sai perdendo. Gol do Scar. Tá louco. Então, tipo, e a bola parada, daí o Abel vinha com jogadinho. Ó, vamos fazer assim, fazer assado, joga lá e aí vai jogar pra dentro da área. Aí vinha o Fred, sei lá, o Eusébio, eu já falava, eu falava, ó. Ah, ah, hein. Não vai ter nada disso, não. Eu vou jogar na cara do goleiro, vou mirar o goleiro, passa na frente. Direto, pode ver os gols, cara. Maioria, assim, eu miro direto o goleiro e eles passam na frente do goleiro, assim. É. Dando uma casquinha. E aí não tem como, porque ali é mortal, né? É, e também treinava. A gente treinava bastante. Treinava bastante. O Abel gostava de treinava falta. Cara, a gente fez um bocado de gol, assim. A gente fazia muito gol. Se for lembrar, começar a lembrar. Não precisa lembrar qual foi o último gol de falta do Fluminense? Direta? É. No Natan. É, foi o último. É, Natan. É, mas foi um tempo sem fazer. Pô, você viveu a seleção brasileira. Demorou um tempão pra ser gol de falta. Demorou muito. Sobre o 2002, aí tem uma história, uma resenha boa que todo mundo já contou algumas vezes, a galera sabe, que é o voo de volta com o Palmeiras ali, né? É, ali muita gente virou evangélico na hora. Você virou evangélico? Como é que foi a sua relação com Deus ali naquele voo? Conta pra galera que não sabe história. Eu já tava... É quase caiu mesmo ou é uma lenda? Eu já tava num grau... Já tinha largado já, né? Já, já tava em treino. Ali vocês começaram a falar. Eu tinha comi pra Deus. É o jeito que tu tava ali e Deus não ia aceitar também. É engraçado, cara. Deus não ia aceitar. Não vale acreditar mais. Aí o engraçado que na hora que o cara anunciou, não, não sei o que, vai descer, vai ser assim, vai ser... Nego de ajoelho. Ah, me perdoa, eu peguei. Agora? Tu viu essa cerveja? Não teve gente sentindo mesmo. Porque na hora ali muita gente mudou. Não, nunca mais vou fazer isso. Ah, que isso, cara. Agora você quer... Sexta-feira, agora a gente vai fazer de novo. Agora não dá mais tempo. Agora já deu ruim. Agora já era. Você teve tempo pra isso. E você, como é que você... Pediu mais uma cerveja. Tava na boa. Pediu mais uma cerveja. Pediu mais uma cerveja. Era ele sobe, era ele sobe. Quem já devia... Aquela foto dele sobre sem camisa com a cerveja é nessa hora. Se o voo tá caindo a gente tem se brincando. Foi isso aí, a gente ficou quieto. Não, quem já tava mamado na minha mão falada. Nenhum comentário. Prazer. Que ano, que ano da gente. Que ano. Brilhamos, né? Foi um prazer jogar do teu lado, cara. Obrigado mesmo. Mas é isso aí. Agora... A gente viveu tudo, cara. Acabou. Agora acabou. Agora deu. Mas você tinha medo de andar de avião, não? Não. Porque o Angione tem medo. Ele falou aqui pra gente. Não, eu... Assim, hoje eu tenho... Fico um pouco medo por causa dos meus filhos. Na hora que eu entro, assim... Faço ali a minha... Minha oraçãozinha rapidinho, mas é mais por eles, assim, meu. Eu entro, tento relaxar, tento dormir. Mas depois que a Maria Carolina nasceu, que eu comecei a ter um receiozinho. Só depois. Antes... Essa é a parte mais chata de ser jogador de futebol? Qual é a parte mais chata? Ah, é a viagem, concentração. Viagem, concentração. Hoje, pô, eu não... Sinto falta só do salário. Ah, o Fred reclamou, né? O Fred meio que também parou, óbvio. Ele falou pra família e tal, mas essa rotina também acho que... Cansa. Cansa, né? Cansa, cansa muito. Ainda mais aqui no Brasil, cara. Se eu não me engano, 2008, 2009, quem jogasse a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Era isso. Eu acho que era assim. É isso. E é muito melhor. É muito melhor. E agora você disputa cinco competições no ano. Tem 75 jogos no ano. É, como você não consegue descansar. Você não consegue passar. E aí as férias, 30 dias, não dá nem tempo. Porque viajar é muito rápido, cara. Não, às vezes não dá nem 30. Às vezes você tem que voltar pra reapresentar. Tem time que começa aí, daí tem pré-Libertadores, não dá tempo, pô. Hoje o calendário tá muito apertado. Eu em casa, assim, vejo... Cara, fico com dó, às vezes. Tanto que vai pra cá e vem pra cá e já emenda a viagem. Fica uma semana a próxima. Quando emenda a viagem é muito tempo fora, né? Então depois tu não vai ser treinador, não, né? Porque treinador vive tudo isso aí de novo. Não, não quero. Não quero. A não ser que eu seja aí o novo Diniz. Aí sim. Mas não, eu não penso ser treinador, não. Não penso. Mas você pensa em continuar trabalhando com futebol? Penso, penso. Penso, penso. Uma diretoria ali, um diretor de futebol? Não sei, não sei. Eu gosto de campo, sabe? Eu gosto de campo, mas viajar, viver essa rotina de viagem, não. Mas isso não agora. Também tô meio perdido, assim. Tô meio perdido. Vamos ver o que vai acontecer. Deve ser difícil pra... Apresenta o podcast com a gente, tira o Araújo aí, fica aqui falando com a gente. Quero só pra gente. Hã? Porque a gente tira o Araújo e fica aqui apresentando com a gente. É, fica aqui, pô, com a gente. Com a gente, nesse caso, ele tá difícil. Ele vai apresentar. Mas aí eu abro um outro agora. Eu abro o papo tricolor. Aí tu chama o Carlos Alberto. Eu, Carlos Alberto. E Roger. Nossa. Você chamou o Deco pra... E o Magrão, você é? E o Magrão, o Magrão, o Magrão. Eu acho que se for o Carlos Alberto ele dá mais certo. Acho que a gente tá sobrando nesse podcast aí, mas tudo bem. A gente gosta da nossa autoestima aqui. A gente vai, a gente entra dentro. Bom, Thiago, você quer perguntar mesmo? Esqueci. Não, a gente tava na resina de 2012. Não falou da festa, né? O voo chegou, graças a Deus, tudo bem. Era do voo, era do voo. A gente tava no voo. Tem mais detalhes do voo? Do cagar-se do voo de alguém? Não, que eu lembro disso aí. Nego rezando pra cacete. Aí na hora... É, não vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. Aí depois que pousou o avião... Aí já... Olha a cerveja. É, tem errado. Isso aí não é problema. Isso aí você prometeu, depois você desculpa, isso aí é errado. Thiago Neve tá certo. Ele não prometeu nada. Ele descendo o voo e falou assim, sem ficar vivo, eu vou beber pra cacete. Ele não teve esse negócio. Fique quietinho, vou fazer o que. Você tem que falar muito com o Fred, né? Como é que tá essa vida dele de aposentado? Ele tava curtindo? Direto. Agora que ele... Agora eu acho que ele tá no Rio agora. Não sei se... O Fred vem, fica aqui, aí vai pra fazenda, vai pra não sei pra onde. Mas a semana passada a gente almoçou e o Fred... Pô, o Fred é muito engraçado. Aí ele começou a contar do... Eu vou falar. Vou contar de Diniz. O tipo do Diniz. Fred. O Fred, não. Aí, cara, ele é... Fred evitou o Diniz. Não, não, pelo amor de Deus, cara. Ele é muita resenha. O Fred tem uma vaguinha ali no humor, né? Ele gosta de... É, pô, ele gosta muito. Ele gosta de ambiente bom. Ele é o cara... Pô, muito parceiro. Como é que ele tá tranquilão? Ele tá feliz agora? Tá felizasso. Tá felizasso. Tá felizasso. O outro tá começando a entrar no Beach Tennis, tá vendo? Ah, também tá nessa. Pelo jeito, o Beach Tennis tá tomado pelos boleiros, né? É. Pô, tem uma resenha dele boa. Do Beach Tennis? Não. Do Fred. Do Fred. Mas agora você falou, o Robert tem que segurar. Viu como é que você chega? Não, mas a gente sacanhou ele esses dias. Não, mas a gente pode. A gente tem sacanhou ele. Vem embora, a gente ia chegar. E é leve, e é leve. Vai chegando, vai chegando. Os caras estavam num lugarzinho no Leblon. Aí, pô, e o Fred, naquela época dele... Pô, ele era habituê ali daquele bar. Ele era onça, dois. Ele dominava ali, né? O Veloso ali era... O Veloso ali era... Aí, pô, um dia ele combinou de ir lá com dois amigos meus. Aí, só que ele chegou antes. Aí, os moleques, pô, quando chegaram, eu virei ele, ele tava numa mesa redonda, cheio de amigo. E aí, os moleques chegaram e ficaram meio de longe, assim, sabe? Fred. Aí, ele olhou e ignorou os caras. Aí, pô, a mesa já fechada. Pô, só amigo bonito e tal. E ele cheio de pose. E os caras, pô, Dom, olha isso aqui, ele. Cara, cara, vou fuder ele. Os moleques falaram, vou fuder ele. Aí, a porção de... Vai no Veloso e pede uma porção de franga passarinho. O tamanho da porção, ela é desse tamanho. Um balde, mano. E vem com alho e vem aquela fumaça, aquela confusão. Os caras compraram quatro. Pediram quatro? Pô, amigão, manda lá pra mesa do Fred. Ele pediu, pode, daqui a pouco a gente vai sentar lá. Beleza. Aí, quando chegou, aquele monte de porção. A grande inteira. Cara, aquela fumaça. Os amiguinhos falaram, que isso? Os amiguinhos já foram levantando. E ele, pô, peraí. Ah, vem, vem, senta aqui, cara. Assim, assim, não dá. Pô, apelaram. Senta aqui do meu lado. Tudo que pariu. Os caras, demais, cara. Pô, passa a carne aí, ele não tinha, não. Você já foi na fazenda dele lá, não? Não. Não? Pô, também é lá em... Pode, é de convidar já? Tem que ir pedalando, né? Pô, que isso? É, não. Uma que também não gosta. O negócio de pedalar lá não dá pra mim, não. E outra que é lá no Equador, a fazenda. Tá louco, tá muito longe, pô. É pra ninguém ir, né? É pra ninguém ir. Então, cedo na fazenda, não convidado. É, a ideia foi essa. Pô, aonde é a fazenda, Dom? Achando que é pertinho aqui. Pô, é 15 horas de voo, mas 4 de canoa. Ah, que é isso? É pra não ir, né? Você não consegue chegar, cara. Não precisa nem convidar, né? Não, nem me convida, não vou mesmo. Quando ele chega aqui, a gente marca o almoço, uma resenha, um futebol, mas... Pô, na fazenda lá vai ser difícil de ir. Só assim, né? Só assim, ver aquele aviãozinho, né, Dom? Pegar nós ali. Pega ali, não. Pô, mas esse avião aí dá pra ter medo de andar. Esse dá pra lá. Esse dá, esse dá pra ter medo. Também tem medo. Esse eu não vou, não. Tá louco. Mexe mais do que, tá maluco. Isso não dá pra ir, não. Você montar uma seleção de jogadores que você jogou no Flu? Vai deixar a gente de fora, hein? Não, é claro, assim... A graça é essa. A graça é essa. Assim, de bola. O jogador que você admirou, que jogou muito. Vamos mais de quê? Vai de um 4x12, 4x3, 3x3? Contigo, tu é o técnico agora nesse seleção aí. Geralmente, pra ter o Thiago Neves, ele vai ter, vai meter um 4x4, 2x2. É, vai te ajudar, depende. Depende se ele não quer ser sozinho no meio ali, ó. Pô, vai barrar uns outros aí. É, eu vou... É com ele, vai lá. No gol, no gol, no gol. Diego. Diego no gol. Transfiro no gol. 2012 salvou muito. É, Diego Cavalieri. Bruno, é... Direito, na direita. Gabriel, na direita. Gabriel. Na de zagueiro, direita. Vou facilitar, Thiago Silva. Duplinha de zaga. É com ele ali, duplinha. Eu vou botar o Thiago na esquerda. Ah, não. Sim, sim. É... Caraca, cara. Eu vou botar... Vou botar Luiz Alberto e Thiago Silva. Isso aqui vai virar um código. Eu vou botar TV e os jogadores vão te mandar mensagem. Você falou que todo mundo é unido. Quem tu tirou, eu vou te mandar mensagem, tá? Não, mas galera, aqui é só o time. Não tem como. É. É igual o Abel falava. Não tem como botar todo mundo. É, a gente também gosta de todo mundo, mas também escolha os nossos. Luiz Alberto e Thiago Silva. Aí na lateral esquerda eu vou colocar... Carlinhos. César. Carlinhos. Vou botar o Carlinhos. Aquela puxada pra direita e o chute no ângulo do Carlinhos ali. É, o Carlinhos. Aí de primeiro volante... Caraca, cara. 4-4-2, né? Vou botar... Não, você que sabe. Vou botar Arouca e Jean. Arouca e Jean. Arouca e Jean. Eu e o Conca. Na frente agora. Veio do atacante. Não, ou mais um. E o Conca. Eu já tenho... O que é isso, cara? Eu vou botar... Que eu joguei. É. Vou botar o Fred e o Dodô. Dodô. Sobs acabou de mandar mensagem aqui pra mim. Sobs tem mais, mandou. Pô, e o Deco? E o Deco? O Deco mandou mensagem aqui também. Tirou o Deco do time. Ah, tudo bem, cara. Mas o... Cara, eu vou te falar, sabe o que eu não cortei o Deco? O Deco, meu. Justificou o Deco. Sabe o que eu não cortei o Deco? O Deco, em 2012, ele teve várias lesões. Sim. Ele não teve consequência no campeonato. É porque ontem tu ainda não tava. Dez ele jogou pro campeonato todo. Aí de doze ele teve várias lesões. E o Conca, eu joguei o Conca, pô, 2007, 2008 inteiro. Sim. E o moleque é craque também. Nada é Conca contra o Japa. Claro. Nada é contra você, pelo amor de Deus. Justifica aí o Dodô. Porque assim, a gente sabe que o Dodô jogou muito de talento, mas no Flu acabou não sendo tão marcante. Mas assim, o que eu via de treinamento, de jogar com ele e tal, eu achava ele não jogava porque a opção do Renato. Sim. Porque o Dodô era o craque, cara. Tinha alguma bronca ali? O time da Maralto. Tinha alguma bronca com o Dodô ali? Que jogou. Tinha alguma bronca ali com o Dodô? Que fala, ah, o Dodô não comemorou o gol porque o Dodô... Contra o Boca. Cara, eu acho que tinha com o Renato, eu acho. Com o Renato? Por ser... Mas também o time titulado tava encaixado, aí era... Deixa eu ver, tinha o Sobs pra botar, tinha o Elton Ney pra botar. Mas ele é importante. E o... Não, e ele tem uma relação com o Dodô que o gol mais bonito da carreira do Dodô foi que não sabia. Mas, ó, tu dá uma olhada ali pra grande área antes, ali tu muda de ideia em cima da hora ou é o quê? Tu falou, o Thiago falou que ele errou o cruzamento, queria cruzar pra dentro. Não, Leandro, mas não, quem errou o cruzamento? Pra ele, não. Ah, é... Ah, cara, tem muita gente, velho. Ah, tem o Sobs, o Elton Ney. Dá pra botar mais o Deco. Dá pra botar... Washington. Washington, mas aí Washington Fred. Sim. Jogou o Leandro Amaral, que mais? De moleque que eu peguei, bom. É, 2008. O Alain era moleque, né, em 2008, saindo do banco. 2007, tu jogou com o Alex Dias. Ah, bota o... Aí, o Alex Dias jogou muito. E quem vai ser o treinador desse time? Renato, eu tô pra você te ligar aqui agora. É, eu botaria o Abel. Abel? Abel, eu botaria o Abel. Pô, que celeste, maravilhosa. Ah, mas bota o Elton Ney e tira o Dodô, então, do meu time. Pô, vocês forçaram pra tirar o Dodô do time. Eu não quis fazer nada, não. Forçaram pra caramba tirar o Dodô. Eu falei que ele foi importante, até porque o jogo contra o São Paulo, que é o gol que... O Dodô jogou pra caralho. Aquele gol que o Dodô faz é muito importante. É, que ninguém lembra, né? Porque se o Dodô não faz aquele gol ali... Dodô é como jogar caralho. É, é a mudança de... Assim, o que eu joguei, o que eu vi de perto mesmo, de qualidade, o Dodô joga muito. E o Fluminense não fez um bom jogo contra o São Paulo lá, né? Não. Não. Lá também a gente sentiu também. Sentiu, né? A pressãozinha. Sentiu, a gente não jogou bem, ficou mais fechado. Aqui a gente também, cara, a gente confiava muito no Maracanã. Porque a gente sabia que no Maracanã... A gente tinha reverter, qualquer resultado. A gente sabia. A gente só não... O que a gente não pensava? Cara, a gente não pode vir aqui jogar com o Boca, tomar um saco, porque aí também não tem como. E o Boca sabia jogar muito bem fora de casa. Ela jogava melhor. Então o pensamento sempre foi esse. Jogar um pouco mais recuado e tal, mas chegar em casa aqui e passar por cima. Esse era o nosso pensamento. Tem uma outra pergunta aqui, essa aqui sugerida pelo parceiro Daniel Coen. Também é um pouco de bola, assim. Você viveu o Maracanã antigo. Viveu também depois o Maracanã novo. Você jogou muito no Newton Santos. Várias vezes com torcida do Fluminense Pro, né? E algumas contra. Tem muita diferença ali de ambiente pra você, o jogador? Pô, porque assim, você olha a arquibancada toda cheia, é legal. Mas tem muito saudosista do antigo Maracanã, que fala que nunca mais vai ser igual aquele Maracanã com anéis, a galera ali embaixo. Ah, eu preferi o antigo. O antigo, né? Eu preferi o antigo. Esse tá moderno, tá bonito e tal, mas eu preferi o antigo. O vestiário certamente tá melhor? Eu acho que a pressão era maior também. Eu preferi o antigo. Cabia mais gente? É, e o Engenho, pô, o Engenho ali não pressiona ninguém, cara. Eu estava incomodado por situação. A pista, a pista. É, e ele é aberto, então não chega tanto no... Pra quem tá no campo, você não sente tanto calor na torcida, sabe? Você escuta, mas é diferente do Maracanã, é diferente de jogar num estádio fechado. E eu tenho essa curiosidade, torcida pra vocês, jogadores, ganha jogo ou essa é um exagero? Ganha, ganha. Ganha? Ganha. Ganha jogo. Ganha mesmo. Perde jogo também? Foi assim em 2008, que a gente chegou. Ah, não. Atrapalhando. Atrapalha, atrapalha, atrapalha. Mas perder não perde não. Atrapalha mais individual, né? Quando vai um moleque, vai um moleque individual, vai o jogo do que sente. É, é. E não só o moleque sentiu, o time vai ficar sentindo com a torcida. Isso acontece muito, não é verdade? Acontece. Acontece. Mas vai, tipo, depende da sua... A torcida não vai se incentivar, depende da situação do time. O time estiver mal, zona de rebaixamento, a torcida já vai e começa a xingar no primeiro tempo. Aí não tem como. Por mais que o time está ali tentando, tentando, aí é mais difícil. Mas quando é direcionada para um, aí você consegue levar. Porque, por exemplo, esse um não consegue levar os outros nove. Agora, os nove levam esse cara dentro de campo. Cara, deixa vaiar ele, vamos carregar ele com a gente. É o que hoje acontece. Tem uma resenha que a gente não puxou, que você abriu o programa falando dela e morreu. A do Palmeiras? 2007. 2007 você termina muito bem em Brasileiro, você ganha a bola de ouro da placar, tu é um dos melhores jogadores, a gente faz uma boa campanha. E aí um belo dito aparece com um carro novo nas laranjeiras. A galera começa a ligar ponto, porque estava rolando o rumor de você ter assinado um pré-contrato com o Palmeiras. O fim da história a gente já sabe que foi feliz para a gente, mas o que aconteceu ali? Cara, o que aconteceu? Eu, o Carlos Alberto ainda estava. Na época o meu empresário falou assim, ó, e meu contrato com o Fluminense era só até o final do ano, eu tinha que voltar com o Paraná, eu estava emprestado. Aí ele falou, ó, o Fluminense não vai renovar, não quer renovar com você. Que doideira. Assim mesmo, o Fluminense não vai renovar, só que eu consegui aqui uma proposta do Palmeiras. Eu falei, caralho, se voltar para o Paranazinho não dá. Ou você vai para o Palmeiras ou a gente vai ter que voltar para o Paraná, porque o Fluminense não quer renovar, e aí? E aí, cara, foi de um dia para o outro, assim. Eu falei, pô, aí ele falou, amanhã a gente conversa, pensa, mas amanhã a gente já tem que decidir. Porque vai fechar não sei o quê. Ah, porque tinha um prazo de seis meses que eu tinha que assinar lá o pré-contrato. Falei, beleza. Chegou no outro dia, e eu nem conheci a Marcela ainda. Aí ele veio e falou, cara, vamos fazer isso. Pô, é melhor que são quatro anos de contrato, e o seu salário vai aumentando cada ano. Eu falei, ah, beleza. Se é isso, beleza. Pô, deu duas semanas e eu comecei a jogar no Fluminense. Titular, comecei a jogar direto. Pum, 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 pum. Aí foi um jogo lá em Curitiba, contra o Paraná. Aí o Renato me chamou no quarto, que estava aquela dúvida. Se ia me botar, se ia botar o Cícero, se eu ia jogar ou não. Aí ele me chamou no quarto dele. Ele, e aí, como que você está? Falei, estou bem. Dele, você vai renovar? Por que você não vai? Por que você não renovou ainda? Porra, ele, garoto, está louco? A Fluminense ia te dar quatro anos também, cinco anos. Ele, porra, garoto, está maluco? É meu dinheiro para a tua idade e tal. O cara, pega isso. E eu, não, professor, estou vendo aí. Ele, tem outra coisa? Eu falei, não, não tenho. Estou pensando. Eu, pobeira. Falei, não tenho e tal, não sei. Cara, fala a verdade comigo. Eu que te ajudei, cara. Eu que estou te dando a camisa para você jogar. Ele, eu, não, professor. É que estou vendo outra coisa. Ele, porra, então hoje você não vai jogar. Ele falou assim, meu, porra, aí era meu time. Minha família é toda no estádio. Aí eu falei, porra, Renato, não faz isso dele, não. Vou te dar um prazo aí de uma semana para você, ou você abre o jogo, ou você renova. Mas você não vai jogar até lá. Até a gente resolver isso aí. Você está com a cabeça em outro mundo, você não vai jogar, não. Você não pensou em falar na hora, não? Não. Na hora nem. É, porque também podia um baque. Porque eu achei que vai jogar. Aí ele, não, você não vai jogar. Se você não está com a cabeça boa para jogar, você não vai jogar. Falei, caralho. Aí saí da sala, saí do quarto dele. Aí teve o jogo. A gente estava perdendo 3x1. Aí, durante a semana, veio um cara de São Paulo para cá. Um advogado. Aí sentamos para tomar um chupinho. Aí eu já me soltei. Comecei a conversar. E aí esse cara já era de mais confiança. Ele falou, Tiago, para mim você pode falar. Porque era de São Paulo. Ele já sabia o que tinha acontecido. Ele, para mim você pode falar. E o que foi? Ele falou, você assinou com o Palmeiras. Falei, assinei. Falei, assinei. Vou te falar, vou te dar duas notícias. A boa e a ruim. Ele falou, a ruim é que você vai tomar muita porrada agora. Falei assim, você vai tomar muita porrada do Palmeiras, do Fluminense, do torcedor. Ninguém vai te perdoar. Só que a boa é que o contrato do Palmeiras está inválido. Não está valendo. O Palmeiras não podia fazer o que fez nessa data. Então você tem um tempo ainda. Você pode assinar com o Fluminense. Não tem problema nenhum. Você pode renovar com o Fluminense. Que esse contrato aqui está inválido. Que está inválido. E tinha pingado um dinheiro já do Palmeiras. Tinha, 400 mil. Tinha me dado 400. Só que o que eu fiz? Eu tinha comprado o carro antes. Eu peguei os 400 e comprei um apartamento. Dia de entrar no apartamento. Justo, justo. E uma raquete de beach tennis? De beach tennis. Não, pensando no futuro. Foram duas raquetes. Vamos dar uma virada. Uma marca boa. Que porra, 400 contas, eu vou comprar uma boa. De bolinha, 10 bolinhas. Aí, como foi perto o carro com apartamento, com dinheiro. E aí teve essa conversa. Eu assinei e tal. Falei tudo. Só que eu tenho que devolver os 400. O Fluminense. Pode deixar que eu... Do nosso acordo aqui, eu já pago... Já devolvo para o Palmeiras. E aí você renova. Beleza. Teve que vender o carro para juntar? Ou não precisou? Não, não. Ficou a mesma coisa. Raquete, carro, bolinha. Fiquei com tudo. E aí o Fluminense passou o dinheiro para o Palmeiras. Que bom. Final feliz para a gente. É, nem faz. Eu ficava agoniado todo dia. Porque aí eu não jogava. Claro. Eu era reserva do Carlos. Quando o Carlos saiu... Eu não esperava que o Renato fosse me dar de... Assim, eu sabia que eu ia jogar também. Só que eu não sabia se eu ia assistir o lado absoluto. Outros jogadores poderiam ter feito a mesma coisa. Como Gustavo Scarpa, por exemplo. Né? Poderia. A dele foi igual também? Ah, ele... Foi... O Fio é amigo dele, né? Com certeza. Eu não... Porque ele saiu na justiça. Saiu mal. Foi obrigado. Não vou falar. Não trato desse senhor aqui no podcast. Cara, aí foi... E aí foi isso. O vacilo, o erro. Coisa que... Pô, hoje é mais difícil acontecer. Mas passou com o tempo. A torcida do Palmeiras pegou no seu pé durante muito tempo. Não. O Palmeiras botou contrato. Cada semana era alguma coisa. Tipo, botava um contrato. Aí botou minha assinatura. Aí botou foto. A gente, quando eu fui assinar, foi lá no negócio da Trafic, no escritório da Trafic. Botou foto. Era toda semana. Ah, deixou vazar para tentar também... Então, a torcida, quando a torcida ia esquecendo aqui... E a imprensa vinha e lembrava também. Aí vinha e ia batendo, batendo, batendo. Chegou a fazer gol no Palmeiras? Aí eu não lembro agora. Pelo flu... Deixa eu ver. É. Em 2007, eu não lembro. A gente jogou lá, logo em seguida. Logo depois? Logo depois a gente jogou lá, que era o Palmeiras Itália. Aquele jogão, a gente foi logo em seguida. Eu nem lembro. Não lembro se a gente batou. Não lembro como foi o jogo. Mas é pancadaria. Um dos jogos que eu mais apanhei foi isso. Porque jogavam nota, cara. Porque eu jogava no estádio, eu ficava jogando nota. Mas aí o jogador de bateram você também. Bateram? O jogador bate muito para a torcida também. É, muito. Sabe que a torcida vai ficar feliz. Eu pegava na bola, a torcida começava a vaiar. Os caras, para ficar com moral com o torcedor, vinha e... É, dá uma... Porrada. Jogava junto. E dava mesmo. Quem foi o cara que mais bateu em você, jogador? Jogador? Foi o Williams. Williams? Lembro-me. Volante. Volante, né? Você jogou com ele no Flamengo também, né? No Flamengo. Me pediu benção e me batia em todo jogo. Caraca, cara. Brincadeira, cara. E o pior zagueiro que você jogou? Mais difícil. Pode sair jogar pra cá, não. Mais difícil. Deixa eu ver. É... Zagueiro difícil, cara. Pode ser zagueiro chato também, que entra na sua mente. Que é zagueiro que fica fechando o saco. Pode ser também. Tipo, o Domingos pro Diego Souza, né? Não, mano. Que deu a banda, né? O cara ficou marcado. Comigo era mais volante, assim, né? Era mais volante. Zagueiro. Pô, tinha aquele volante do Vasco. O cara é Eduardo Costa. Eduardo Costa. Pode ser? Esse gostava também. Esse era, pô... Batia demais também. Caraca, aí era o Williams. No Flamengo tinha um outro volante também. Um branquinho, esqueci o nome dele. Aí no Botafogo era o Diguinho. Aí era só maluco na frente. Só nos clássicos. Nem ele chegava no zagueiro, que ele já batia antes. Não dava tempo. Diguinho é um bom personagem. O quê? Aí tem que chamar. Tem que chamar, pô. Tem que chamar, porque aquele ali tem muita ideia. Mas ele tá lá, ele é de canoa, ele fica lá no sul e não sai. Ele tem muita história. Nossa Senhora. Gente boa pra cara sempre. Tem que chamar aqui, o Alan, né? Tem que vir. O Fred tem que vir. Hora da ligação, né? Quem dessa galera a gente tem que chamar? É. Tem que tá aqui em 2012, que a gente tem que ter muita resenha. O Orde Guinho. Não, mas eu acho que a gente já sabe que tem. Mas o que foi assim, a gente acha que não tem muita resenha, e botar aqui vai ter muita resenha. É. Tem um cara que é torcida, acha que é tranquilão, mas se botar aqui tem muita história pra contar pra gente. A Carlinhos. O Carlinhos tem muita história também. Carlinhos. Ele tá fora, acho que Portugal, algum time em Portugal aí. É, Portugal. É. Jean. Ah, é, você não participaria de um reality show, uma fazenda, um Big Brother, casa dos artistas. Não, não dá pra mim não. Não? Não, não dá pra mim não. Não? Não. Eu ia passar vergonha num lugar desse. Não. Então depois da caixa assada, eu ia falar um monte de besteira. É assim que ganha. É que você ganha um programa. Assim que ganha. Eu ia falar um monte de besteira, eu ia separar, aí não ia dar não. Pô, se entrar na casa dessa é uma loucura, que tu não dá não. Você vê esses programas aí, você gosta de ver? Ah, eu gosto. Gosto? Assisto. Big Brother, a fazenda não. Mas o Big Brother assistiu. Será que tem um monte de jogador, né, cara? Agora eu vi que vai entrar o cara aí, pô, que jogou no Corinthians. O André, o André Santos, ele tá disputando pra entrar, ele tá na briga. Que bizarro, né? O cara jogou no Seleção e tá disputando pra entrar no... Ele tá no qualifying da fazenda. Isso é brincadeira. Ele tá na pré-fazenda, ele tá na pré-fazenda no momento. Pô, que isso. Na pré-fazenda, vê se ele consegue chegar. Se é pra entrar, entra direto. Não, claro, óbvio, tem que ser VIP. Tem que ser VIP. Tem que fazer a pré-fazenda, né? Pô, chega ali, vai na votação, 2%. Não dá, não vai fazer nada. Aí fica pior aí. Se for passar o VIP, óbvio. Tiago Neves na Casa de Vidro, no shopping. Imagina. Tu vai no Casa Shopping, no Casa Shopping. No Casa Shopping, tá o Tiago Neves ali pedindo voto. Vem só a plaquinha, fala, Zezé. Bom dia, cara. Ali que chega alguém às 7 da manhã ali. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Foda? Pô, aí não, mano. Ia ser isso todo dia, pô. É verdade que o Fred botou esse áudio em várias línguas? É, eu não volto. O Digão, pô, a gente fez um Enemigo Oculto, cara. Aí, pô, a gente tava lá em Recife, foi uma galera. Aí o Digão tava na Tailândia, só que ele mandou o presente. E aí ele me pegou. Foi quando eu abri o presente, era... Me deu um, tipo, um colete a pau de bala de choquito. E aí me deu uma camisa. Escrito, fala, Zezé, bom dia, em cara. E todas as línguas também. Aí o Fred e o Mongoloide fez a mesma coisa. O Mongoloide, ué, pô. É o Fred, o Sassá falou que era o Fred. Ah, o Fred. Sassá também era outra coisa, cara. Tu é maluco, só que é maluco. Não, mas que bom, tu leva isso na esportiva de boassa. Tá, eu levo, não tem. Mas você deu o que de presente? Pra quem? Foi engraçado. Você tirou quem, pô? Ah, eu peguei a mulher do parceiro meu, do meu empresário. Aí não deu pra sacanhar. Aí não deu pra nada. Agora se eu pego ele, se eu pego o Digão. É isso aí, é o Digão. É o Sheik, alguma coisa do Sheik. Mas dava um cabelo pra ele. Tava tudo isso, tava tudo preparado. Dei azar, dei azar. Ô, Tiagão, pra fechar aqui, cara, eu sei que você tem compromisso aí. A gente já tá um tempão batendo papo, perdi até o tempo aqui. Você tem alguma coisa que você se arrepende na tua carreira, que você voltaria atrás? Cara, eu me arrependo de ter saído em 2008. Você arrepende? Me arrependo. Tava num momento bom. E arroiu o osso dos menores. É, também. Tava num momento bom, tava na seleção, o time bom. Então, tipo, tinha tudo pra ir bem no próximo ano. E aí, acho que foi uma decisão muito precipitada, assim, de ir pra Homburgo. Porque foi rápido. E, de novo, pressão de... Assim, eu aceitei também. Eu que decidi, eu que assino. Claro. Mas, muita pressão de empresários pra decidir uma coisa. Sendo que eu tinha um Atlético de Madrid que, eu acho, pro meu futebol era melhor. Eu não sabia disso, não. Tinha. Atlético de Madrid e o Manchester City. Uau, o Manchester City. Minha mala da Olimpíada foi com o Lucas Leiva pra Liverpool. Ele levou minha mala de lá direto. Porque tava certo. Aí, quando eu cheguei no Rio... Era na época do Jô... Jô Elano. O Jô que me ajudou na negociação. O Jô falava com o cara e ficava nós três conversando. Então era a terceira opção ali, o Homburgo. Era a terceira opção. Pô, e de time eram até melhores. Era melhor. Pro meu futebol ia ser melhor. Aí, quando eu cheguei aqui, tinha mudado tudo. Já tava uma outra conversa, já. Ah, não é assim, é assim, assado. Foi expulsão lá na Olimpíada. Mas foi expulso. Mandar tua mala pra lá, tava muito certo. Tava muito certo. Mandei pelo Luco, mandei duas malas grandonas. Tudo, tudo que tinha da Olimpíada, tava tudo dentro dessa mala. Aí, fui pegar depois de dez anos com ele. Mas tava tudo certo. Quando eu cheguei aqui, que mudou. É o único arrependimento, assim. Acho que foi muito precipitada a decisão. Dava pra ter esperado um pouco mais. Aí, vai fechar a janela, você tem que jogar no final de semana. E tinha um Fla-Flu aqui. No final de semana. Eu não joguei o Fla-Flu pra ir jogar o Hamburgo e o Baile Bercunzi. Olha a diferença. Mais um, dois finais. Foi, foi. Passou seis meses aqui. É, não teria acontecido tudo o que aconteceu na vida. Sim, lógico. Aí, voltei em 2009, que foi um acordo que eu fiz pra ir antes de ir pra Arábia. Quase chegamos de novo na Copa do Brasil. Pô, aquele jogo que... Foi algum jogador do Corinthians que falou mal da nossa torcida? Não sei. Acho que foi aquele pequenininho atacante. O Jorge Henrique, pode ser? Pode ser. Não sei se foi ele ou o Dentinho. Alguém falou mal. Aí, a gente meteu 70 mil no Maraca. Só que os caras tinham gol fora e eles fizeram 2x0. Só que a gente virou, você fez gol. A gente empatou. 2x2. É, empatou 2x2, fez gol. E, tipo, se tivesse mais 20 minutos... Dava, é? Ia virar, né? É, esse jogo também... Era muito difícil, assim, de... É, eles tinham o Ronaldo. Até pelo time deles, assim. E aí, a gente tomou 2x0. É. Pra atirar na Maraca, tinha um Corinthians, que já era cascudo demais. E aí, você volta em 2012, pô, assim, de Fluminense... Você lembra quantos gols você terminou a sua passagem no Flux? Eu acho que eu tenho 149, pode ser? No Flux? Não. Não, na carreira. Na carreira. Não, na carreira tem mais. No Flux, 149? Não, não, não. Não, não, não. 149 é o Fred, pô. O Daniel deve saber. Não, o Fred é 199, né? É, 199. Ah, uns 50, pelo menos. Vai passar aqui agora, vai passar aqui agora. Vai passar aqui agora. Bota pra produção. Eu acho que tem 50, cara. Acho que tem 50. É. O mais bonito, mais bonito, qual foi? O mais bonito foi o Fla-Flu, do Crell. Do Crell, né? Foi. O do Egito, foi, né? A caneta. Até pela jogada, tudo. Foi mais bonito. E os dois gols faltam no próprio jogo também foram lindos. O segundo foi o golaço. Que é no canto do goleiro. Foi o segundo que é no canto dele. Mas esse pra mim foi mais bonito. Tem um outro, contra o Náutico, no Maracanã. Que eu pego a bola aqui, da direita aqui, e dou uma porrada lá na gaveta também. Teve um no estadual que você fez um de cobertura de dentro da área. Macaé. Em 2008, esse gol é lindo também. Teve um em volta redonda, acho que foi contra o Macaé. Teve um no Maracanã também, de cobertura. A produção informada aqui é 48 gols? 48 gols. Chutamos bem, é. É bastante burro, não é que é meia, né? É. Eu gosto de ir pra área, gosto de entrar na área, gosto de fazer gol. Esse foi o diferencial da tua carreira. Eu sou um jogador que, comparado com os outros que tem hoje, eu não dava tanta assistência. Se eu for ver, eu gostava de fazer gol. Tu é mais meia atacante. Isso era o diferencial da tua carreira. E chutar. E chutar. É, o que decide o jogo. É isso que eu gostava de fazer. Gosto, né? Que recado você daria pra torcida fluminense agora? Tá vendo a gente aí. Que recado daria? Primeiro, agradecer o carinho sempre. Todo lugar que eu vou, todo mundo me trata bem. Todo mundo tem lembranças boas. E vamos montar um time bom pro ano que vem. Pra beliscar essa Libertadores, que é o nosso sonho. É meu e... Zerar a dívida do futebol com a gente, né? Pode ter certeza que se o Fluminense fizer a boa campanha na Libertadores, você vai ser chamado pra muitas entrevistas, né? E faz parte disso. Faz parte dessa história. Pro Fluminense, tô disponível a qualquer momento. E pra torcida do Flamengo, é crel. Sempre. Thiagão, bom demais ter você aqui no Papo Guerreiro. Obrigado. Volte sempre, caso é tua. Tamo junto. Obrigadão, meu filho. Valeu, valeu, meu filho. Vamos fazer um desafio de beat tênis aí. Você contra o Phil. Vamos fazer, vamos fazer. Phil e Alfredo, a dupla. Alfred joga bem, cara. Eu tenho que falar com o Palmeiras pra eu conseguir comprar uma minha raquete. Pra poder participar. Vai mandar um jeirinho antecipado. Pede emprestado. Pede emprestado. Valeu, Karen Di, até a próxima. Tamo junto, hein, rapaziada. Obrigado a todos pela audiência. Abraço. Abraço. Ó, galera, se inscreve na FluTV, ó. Deixa aí o seu comentário que a gente vai ler depois. Forte abraço, saudações tricolões e até a próxima. Ah, Tiago Neves. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem.